Olá gente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Portal Cigana aqui no YouTube E eu sou o Marcelo Ruiz e hoje irei ensinar para vocês como montar e consagrar o baú de prosperidade ao clã dos ciganos dourados É isso mesmo gente, todos nós ciganos adoramos um belo baú bonito e principalmente ripieno, cheio de fortuna, cheio de riqueza, cheio de dinheiro Então para você fazer esse baú é muito simples, vocês irão precisar de um baú é claro Um baú que vocês podem comprar em diversas lojas, vende baú, grande, pequeno, vai depender do que vocês querem guardar, como vocês querem fazer Não precisa ser grande para esse caso aqui, para atrair a prosperidade, para consagrar os ciganos dourados Vocês irão precisar de 8 moedas douradas, aquelas de 10 centavos ou 25 centavos 8 Um pedaço ou um lenço dourado, um pedaço de lenço ou um pedaço de tecido, aquele tecido dourado, cetim, aquele bonito, bem brilhante, excelente aquele E uma caixinha de incenso, de preferência de aroma de canela E gente, tem que ter, pelo menos para iniciar, para consagrar, uma vela dourada Depois o pessoal envia aqui nos comentários, pode ser branca, não tem doura, não gente, não pode Não adianta, não pode, tem que ser uma vela dourada Como vocês irão fazer então gente? É muito simples, vocês irão pegar esse tecido, abrir o baú, forrar o baú com esse tecido dourado Irá colocar as 8 moedas ali dentro Acende a vela dourada ao lado direito do baú E coloca o incenso de canela do lado esquerdo do baú E depois com o baú aberto, vocês irão fazer o conjuro de consagração do seu baú dourado Do seu baú de prosperidade Para que serve esse baú gente? Esse baú sempre servirá para atrair cada vez mais a fortuna, a riqueza e a prosperidade para a sua vida Então gente, vamos agora ao conjuro para consagrar o baú de prosperidade ao clã dos ciganos dourados Em nome de Diel, de Santa Saracali, consagro ao clã dos ciganos dourados este baú E que a sua energia dourada envolva todas as minhas moedas E que a prosperidade, a fortuna e a riqueza sempre estejam presentes em meu caminho Amém Como utilizar o baú gente? Que é o mais importante Vocês irão deixar o baú de preferência no seu altar cigano Ou no local que vocês desejarem Assim que vocês sentirem que é uma energia adequada Para atrair a prosperidade para a sua vida Vocês irão deixar o baú aberto Durante esses sete dias aí que foi consagrado já E sempre fazendo a oração dos ciganos dourados O baú também é bom para o que? Ah, eu quero fazer uma viagem Então você está com aquela viagem já Que você quer fazer aquele sonho seu Você vai, escreve em um papel E coloca ali dentro do baú Cobre o papel com as suas moedas douradas Que já estarão imantadas e consagradas Pela luz e energia dourada de Santa Sara E dos ciganos dourados E deixa ali também durante os sete dias E durante os sete dias manter a oração dourada A oração dos ciganos dourados E sempre idealizando essa viagem Magnetizando cada vez mais Para que isso possa ser realizado O mais rápido possível na sua vida E toda vez que vocês tiverem um objetivo Um desejo, um pedido Pode escrever E colocar ali durante sete dias E as suas moedas em cima Outro conselho, gente Sempre é muito favorável Ir colocando moedas Moedas aí de qualquer valor Cinco centavos, dez centavos Um real, vinte e cinco centavos Vai colocando até notas Assim É bom colocar Quando você chegou num dia Você vê que o baú está bem cheinho Fecha ele Deixa fechadinho ali E vai pedindo Mentalizando A Santa Sara e os ciganos dourados Que vá multiplicando a sua riqueza Que vá multiplicando a sua fortuna E assim o será Ok, gente? Vocês lembram muito bem Que eu já expliquei em outros vídeos Aqui no canal Portal Cigano A energia dos ciganos dourados Que é a energia de expansão De multiplicação Mas também tem tudo a ver Com a energia da confiança E da fé Então quanto mais vocês acreditarem Mais vocês pedirem Mais vocês tiverem a certeza Absoluta Daquilo que vocês estão idealizando Daquilo que vocês estão fazendo Com certeza Logo, logo, logo Acontecerá tantas e tantos milagres Que vocês nem imaginam em vossas vidas E assim sempre foi E assim sempre será Essa energia cigana Essa energia de Santa Sara E essa energia dos nove clãs ciganos De luz astral Lembrando A palavra-chave Dos ciganos dourados É Bravalimos Bravalimos E até o próximo vídeo Gente, dá o joinha aqui pra nós Compartilhem nas redes sociais E até a próxima Bravalimos 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 E Opre Roma Bravalimos Bravalimos